Música Papo de Vendedor de Carro Hoje vou contar para vocês um caos que aconteceu comigo Quando eu ainda possuía o meu primeiro automóvel, um Fusco Vendedor de carro você sabe como é E principalmente aquele que vende carros usados Não tenho nada contra os vendedores de carro Normalmente esses veículos são tidos como de primeira linha Sem defeito algum, apesar da idade E os argumentos são os mais interessantes possíveis Para iludir o comprador, o vendedor informa que o carro é de procedência Pertenceu a um único dono O proprietário era uma mulher Que pouco usava o automóvel Ou de um médico, ou de um padre, ou de uma freira Pois bem, eu gostava muito do meu Fusco E pelo seu estado de conservação e sua idade Era uma verdadeira relíquia Onde eu residia, havia um senhor Chamado Gessivaldo Era vendedor de carros Certo dia, ele veio botar preço no meu Fusco Que a meu ver, valia muito mais pelo valor sentimental Mas aí eu estava decidido a vender E negociação vai, negociação vem E o comprador chegou e me disse Marcos, estou comprando esse seu carro Por um preço além do mercado Porque é para meu irmão Que irá conservá-lo bem Uma vez que ele gosta muito de Fuscas antigos Não vou ganhar dinheiro com o seu carro Por fim, fizemos a transação Certo dia, um senhor apareceu em minha residência Para ganhar o documento do carro Foi quando eu fiquei sabendo Que ele não era irmão do meu vizinho Tempos depois, encontrei o Gessivaldo E aí, ainda meio indignado Questionei Você me disse que o Fusca era para seu irmão E ele, descaradamente Me disse Marcos, todos nós somos filhos de Deus E como tal, todos nós somos irmãos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.